Muito bem, crianças. É meu dever agora lhes ensinar a teoria da evolução. Nossa vida! Bem, eu pessoalmente acho que a evolução é um monte de besteira. Mas me mandaram ensiná-la mesmo assim. Ela foi formulada por Charles Darwin e diz mais ou menos assim. No início, éramos todos peixes. Tudo bem. Mandando pela água. Aí, um dia, um casal de peixes teve um filho retardado. E o bebê retardado era diferente, por isso ele viveu. O peixe retardado seguiu e fez mais filhos retardados. Então, um dia, o bebê retardado saiu rastejando do mar com suas mãos de peixe mutante. E ele fez sexo com um esquilo ou algo parecido e fez isto. Um esquilo sapo retardado. Depois, isso teve um filho retardado que foi o macaco peixe sapo. Então, esse macaco peixe sapo fez sexo com esse macaco. E esse macaco teve um filho retardado mutante que transou com outro macaco e que fez vocês. Assim, aí está. Vocês são produto de cinco macacos que fizeram sexo com um esquilo peixe. Meus parabéns. Eu não aguento mais! Vocês viram? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu não aguento mais!